Olá, gente! Hoje a gente vai começar os conceitos básicos de sintaxe. A sintaxe é uma parte importante da gramática, porque a gramática é o conjunto de regras de uma língua. E como é uma área muito ampla, ela teve que ser subdividida em áreas menores. E a sintaxe é uma delas. O que é a sintaxe? A sintaxe estuda o quê? A organização das palavras em uma frase ou em um texto. Ou seja, a sintaxe mostra quais são as palavras principais e as palavras secundárias ou acessórias. E, para a gente começar a estudar sintaxe, a gente tem que ter em mente três conceitos básicos da sintaxe. Vamos lá! O primeiro é a frase, depois a oração e, por último, o período. Então, a gente vai ver que cada um deles é bastante importante e eles se sobrepõem, né? Muitas vezes. A gente vai fazer, então, um exercício de raciocínio. Por exemplo, quando a gente tem a palavra, só uma palavra, a palavra silêncio com ponto de exclamação. Quando tu ouve isso, silêncio, meio que forte, né? Com uma entoação mais forte. A gente entende isso como um pedido para calar a boca, né? Silêncio! Quando a gente ouve algo e isso te transmite alguma ideia, a gente tem uma frase. Então, frase é o quê? Ela pode ser uma palavra ou um conjunto de várias palavras, mas tem que ter a transmissão de sentido ou de alguma ideia. A gente pode colocar essa ideia de uma forma um pouquinho mais elaborada. Faça silêncio. Aqui a gente tem uma frase um pouco mais elaborada do que essa primeira. Essa aqui, por ter apenas uma única palavra e não ter verbo, essa primeira aqui, ela é chamada de frase nominal. A frase nominal, ela é o quê? Ela é a transmissão de alguma ideia sem o uso de verbos. Elas são as frases mais simples que uma língua pode ter. Essa aqui, essa frase, ela já tem um verbo, que é o quê? O verbo faça. Lembrando que verbo é o quê? Aquela palavra que quase sempre indica uma ação, mas estabelece principalmente uma situação de tempo e de modo. O tempo, passado, presente ou futuro, e o modo são três ideias principais. Uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. Então, aqui ó, faça silêncio. Isso aqui é um verbo, porque está trazendo uma ação. Em um certo tempo, agora, presente, e em um certo modo. Isso aqui é uma ordem, né? Então, a gente tem uma frase aqui que tem verbo. Essa frase que possui verbo, ela vai ter os seguintes nomes. Frase verbal ou oração. Então, a gente tem apenas um único verbo. Então, a gente tem uma única oração. Porque a oração está diretamente ligada à quantidade de verbos que a gente vê numa frase. Agora, a gente pode elaborar um pouquinho mais essa ideia. Olha, vamos elaborar bastante. Olha só, uma coisa bem mais elaborada. Vamos ler junto, então. Aqui a gente tem uma frase bem mais complexa do que essas duas anteriores, né? Quantos verbos a gente tem nisso aqui? A gente tem o verbo é, que é o verbo ser no presente. E o verbo descansam, que é o verbo descansar, também no presente. Então, se a gente tem dois verbos, um longe do outro, a gente tem aqui duas orações ou duas frases verbais. E essa frase aqui, a gente fala que ela é um período composto. O que é um período? O período meio que se sobrepõe ao conceito de oração. O período é uma frase que contém pelo menos um único verbo. Então, a gente tem período onde? Nesses três exemplos que eu dei. A gente tem período aqui e tem período aqui. Aqui em cima, por ter apenas uma única oração, a gente tem um período simples. Aqui tem período simples. Por quê? Porque a gente tem apenas uma única oração. Aqui embaixo, a gente tem quantas orações? Vejam que a gente tem dois verbos, um longe do outro. A primeira oração, quem é? O silêncio é necessário aqui. Isso aqui é uma frase completa. Ela tem sentido, ela tem verbo, então é uma oração. O silêncio é necessário aqui. Primeira oração. Depois, a gente tem uma outra oração aqui. Muitas pessoas descansam no recinto. A gente tem uma frase completa? Temos. Tem verbo? Tem. Então, essa frase é uma oração. E essas duas orações aqui estão ligadas por essa palavrinha pois. As palavras que ligam duas orações entre si, se chamam conjunção. Isso aí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer mais tarde também. Então, aqui, a gente tem duas orações nessa frase. Então, aqui, a gente tem uma frase organizada em período composto. O período composto é o quê? Aquela frase que possui duas ou mais orações. Então, retomando. O conceito maior é de frase. Frase é tudo aquilo que traz um sentido para quem ouve ou lê. E a frase, ela pode ser mais simples, como é uma frase nominal que tem uma palavra ou um conjunto de palavras sem verbo. Por exemplo, isso aí é uma frase nominal. Depois, quando a frase possui um verbo, ela é uma oração ou um período simples. Então, quando a frase começa a ter verbo, ela vai se tornando mais complexa. Aí, ela recebe o nome de oração, quando tem um único verbo, ou quando ela possui mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, ela está organizada em período composto. Tranquilo? Beijo!